Olá, sejam bem-vindos, estudantes, a mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, Memorial Paranista. Meu nome é professora Cristiane. Para isso, vamos reservar um tempinho para que você possa lavar as suas mãos e separar os materiais. Esses materiais são para que você possa anotar as informações que você acha importantes sobre esta aula. Eu vou passar o álcool em gel nas minhas e você vai lavar as suas mãos e separar os materiais. Vamos lá? Música 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 Mãos limpinhas? Material separado? Vamos lá? Este novo espaço tem a ver com uma cidade educadora. Curitiba faz parte de um grupo chamado Cidades Educadoras. Música E para este grupo, eles têm o objetivo e visam garantir o cuidado com o meio ambiente, a educação de qualidade e a sustentabilidade. E ao conhecer este novo espaço, você irá aprender e viajar na história do Paraná. Agora, vamos conhecer o Memorial Paraná. Agora, vamos conhecer o Memorial Paranista e aprender sobre as esculturas, as obras de arte e algumas personalidades paranaenses. Mas, o que significa Memorial Paranista? O que isto quer dizer? Memorial é um espaço dedicado à memória, às artes e à cultura. Paranista tem algo a ver com o estado do Paraná. O Memorial Paranista guarda a história do Paranismo, que é um movimento que valoriza a identidade paranaense. O Memorial Paranista está localizado dentro do Parque São Lourenço. Possui uma área de 6 mil metros quadrados, que foi revitalizada com elementos do movimento paranista. Pinhão, pinheiro, a pinha, a erva mate, a onça, entre outros. No Memorial, podemos encontrar fontes d'água, 15 obras em proporções heroicas, tamanho grande, tamanho normal, reproduzidas em bronze. Todas essas obras foram feitas pelo artista João Turim. Neste espaço, os visitantes ainda podem conhecer as réplicas das fachadas da Casa Paranista. Então, essa era a foto da época, porque essa casa já não existe mais, da Casa Paranista. Onde eles se reuniam para as reuniões do movimento paranista. E aqui no Memorial, eles fizeram a réplica, a cópia. Então, temos dentro deste espaço, elementos do movimento paranista. O pinhão, por exemplo. Outra réplica que tem lá no Memorial é o ateliê de João Turim. O ateliê era o espaço onde João Turim planejava, dava vida às suas obras. Este espaço também não existe mais. O que eles fizeram no Memorial? Fizeram a réplica, a cópia deste espaço, da fachada, colocando lá no Memorial. Agora, nós vamos assistir a um vídeo que conta sobre este espaço, sobre o espaço Memorial Paranista. Vamos conhecer este espaço? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial Paranista. Localizado na rua Matheus Leme, número 4700, no bairro São Lourenço. Uma área de 6 mil metros quadrados dentro do Parque São Lourenço. O espaço foi todo revitalizado, pensando no meio ambiente, na valorização da arte e da história. Todos os espaços foram projetados de forma a apresentar a arte escultórica e suas técnicas. Ao entrar na galeria por duas portas de aço e vidro com elementos paranistas, O visitante contempla 42 baixos relevos com temas indígenas e retratos dos amigos do artista João Turim, que estão dispostos lado a lado. Dentre os artistas representantes do movimento artístico do início do século XX, estão Alfredo Anderson, Teodoro de Bona, Zaco Paraná e o escritor Dário Veloso. O Memorial Paranista é composto por três edificações que são interligadas pela galeria. Local que abriga de um lado duas salas de exposições, que nelas estão importantes esculturas que integram o acervo. Painéis com texto sobre a trajetória de Turim, reprodução de desenhos, uma réplica em resina do busto de Turim, de autoria de Evo Stenzel, e vídeos mostrando as diferentes fases do artista. Nesse espaço também foi concebida a Capela Paranista, um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19, onde estão as obras de Pietá e Caridade. E a sala de teatro, Cleon Jaques, que faz homenagem ao ator e diretor de teatro radicado em Curitiba. Do outro lado, temos o Ateliê de Esculturas e Fundição, um local que tem como objetivo estimular a criatividade, e constituindo-se como um centro de pesquisa e desenvolvimento da arte escultural. O Liceu das Artes, um laboratório de criação destinado a uma programação de cursos livres, cursos de formação e um Masterclass. e a loja Curitiba Sua Linda, com produtos de artistas e artesãos curitibanos. Na parte externa, temos o espetacular Jardim das Esculturas, um jardim com elementos paranistas, fontes de água e 13 obras feitas de bronze, que compõem o acervo de Turim, que são elas, o Índio Guairacá 1, Índio Guairacá 2, Onças Brincando, Onça Brincando com Filhote, Onça Espreita 1, Onça Espreita 2, Onça Descansando, Onça e Tartaruga, Fundação de Curitiba, Casa Indígena, Autorretrato, As Quatro Estações, e a maior delas é a obra Marumbi, que pesa aproximadamente 700 quilos. Tem 3 metros de altura, quase 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Esta obra está instalada em frente ao portal representativo da arquitetura paranista. O Memorial Paranista reúne escultura e sustentabilidade no maior jardim de esculturas do Brasil. E este foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando Curitiba uma grande sala de aula. Que interessante este vídeo. Bacana, né? Conhecer este espaço. Vimos que o espaço é composto do Teatro Cléo Jacks, o Ateliê de Esculturas e Fundição, o Liceu das Artes, o Laboratório de Criação de Artes e a Loja Curitiba Sua Linda. Já aprendemos que o Memorial é uma homenagem ao movimento paranista, que destacou em suas obras a temática do Paraná. Mas vamos relembrar quais são os principais elementos do Paraná? Quais são as características deste movimento? Então, vou te dar uma dica. Na bandeira do estado do Paraná e de Curitiba, nós temos alguns elementos que se destacam e que remetem ao movimento. O verde, as matas, o branco, a paz, a esfera azul, o céu e as cinco estrelas de cinco pontas representam o Cruzeiro do Sul. Ao lado, temos o ramo da erva mate, do outro, o ramo do Pinheiro do Paraná. A bandeira de Curitiba também tem muitos significados, mas o que eu vou dar destaque é o Pinheiro do Paraná, que é do movimento paranista. Estes elementos a gente pode encontrar passeando pela cidade de Curitiba. Nossos estudantes já são feras, e nisso porque vocês acompanham as aulas do programa Linhas do Conhecimento. Vamos relembrar quais são estes elementos? Acompanhe aqui pelas imagens. A gralha azul, o Pinheiro do Paraná, o pinhão, olha aqui, a semente, olha que bacana esta imagem. E também temos a onça, os felinos, e também a erva mate, que faz o chimarrão. Olha que elementos que destacam a nossa cidade e destacam o estado do Paraná. Agora nós vamos observar artistas de destaque do movimento paranista. Vamos observar aqui na tela? Estes são artistas de destaque. Existiam outros que deram ênfase na pintura, na arte, na fotografia e na escultura. O Memorial Paranista destaca as obras de João Turim. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida deste artista? João Turim, paranaense, que nasceu na cidade de Morretes, na região conhecida como Porto de Cima. Essa região é próximo ao nosso litoral paranaense. Aqui você vê uma imagem do João Turim esculpindo. Também te trouxe uma imagem antiga da casa dos pais de João Turim. Uma casa da época onde ele morou, onde ele aprendeu a trabalhar com a madeira. Nessa época, João Turim ganhou uma bolsa de estudos, que foi concedida pelo governo do estado do Paraná, para estudar em Bruxelas, na Bélgica. Observe o mapa. No Brasil, em Bruxelas. João Turim foi acolhido pelo ex-cultor Zaco Paraná. Então, pense, uma pessoa saindo aqui do Brasil, chegando num outro continente. Então, quem recebeu João Turim lá na Bélgica foi Zaco Paraná, que também era um artista. Ele estudou na Academia Real de Belas Artes em Bruxelas. Então, ele foi para uma escola, para uma academia estudar. Foi morar em Paris, onde aprendeu com a nova geração de artistas. Retornou ao Brasil, aqui a região de Curitiba, onde realizou vários projetos, esboços, desenhos, e muitos deles ficaram guardados. Por quê? Porque para você desenhar uma obra e colocar ela dando vida, é um processo demorado e muito caro. Então, as obras deste artista, ele esculpia ela e moldava no bronze. Então, algo muito caro. Em Curitiba, João Turim se reuniu aos artistas paranaenses, para debater, para trocar ideias e informações sobre o movimento paranista. Agora que já conhecemos este artista, vamos apreciar o memorial? Novamente! Mas agora, com imagens aéreas, imagens do memorial paranista. Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 MENSE KartOL A FAMília Lago ENTÃOael A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AI pause Synche A framework réplica de João Turim ao Papa Francisco. Mais uma obra conhecida é chamada de Caridade. Ela é em baixo relevo, feita de bronze. O que é o baixo relevo? Então, ela não é uma obra que ganha proporções em tamanho. Ela ganha elevações. E se você olhar em volta, ela tem elementos do movimento paranista. E é uma mãe, um responsável, olhando para os seus filhos. Essa obra, ela é toda especial quando você vai dentro lá no Memorial Paranista. Ela está bem na entrada, onde eles começam a contar a história e a vida de João Turim. Vou te mostrar mais algumas esculturas que tem dentro do Memorial Paranista. E que todas elas enfatizam as onças, os felinos. Também, segundo histórias, João Turim visitava o Passeio Público à noite para acompanhar o movimento das onças pintadas e de outros felinos. É aí que vem a inspiração de João Turim. Há muito tempo atrás, quando o Passeio Público, aqui na área central de Curitiba, tinha esses animais, tinha os grandes animais. E agora, vamos fazer uma atividade, colocando a mão na massa? Nós vamos fazer uma modelagem com papel machê. Para isso, você vai separar alguns materiais. Então, vou te mostrar aqui. Água, caixa de ovo, papel higiênico, pode ser um ou outro. Você vai entender no vídeo o porquê. Uma colcha, vasilhas, cola líquida e o litificador. Se você não tiver o litificador, você pode fazer sem o uso do litificador. Mas vai demorar mais tempo para que você dissolva o material, dissolva o papel higiênico ou a caixa de ovo, para dar a consistência da massinha. Ok? Ok? Então, vamos lá. A gente vai assistir um vídeo ensinando você sobre como fazer a massinha de papel machê. Vamos assistir? Tudo bem com vocês? Eu vou te ensinar a fazer papel machê para virar uma massa e para a gente fazer escultura. O que a gente vai utilizar? O liquidificador, uma concha, um pote com água, bacias, vocês estão vendo, cola e a caixa de ovo e uma toalha. Pode ser uma toalha velha. Você vai precisar da ajuda de um adulto para essa atividade. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa caixa de ovo e vai picar os pedaços bem picadinho aqui dentro dessa bacia e eu vou acrescentar água, tá? Acrescentar água. Eu vou deixar isso aqui descansando por uma hora. Você vai perceber que a água vai sumir. Então, você tem que pôr água novamente porque a caixa de ovo vai sugarar. O que eu faço depois de uma hora? Então, vamos... Passou o tempinho, a minha massa já está mais ou menos pronta. Ó, tá vendo? Ela já está mais líquida, ó. Já passou uma hora. E eu vou pegar essa massa e vou colocar aqui dentro do liquidificador. E eu vou bater. E tem que ter o cuidado de bater no modo pulsar. Por quê? Porque senão pode estragar o liquidificador, tá? Vem aqui. Por que eu faço esse processo? Para que a minha massa fique mais homogênea, né? Ela fique mais líquida, olha só. Ela vai ficar mais líquida. E as minhas... E a minha caixa se dissolva, né? Fique trinturada. Aí, o que eu vou precisar fazer também? Deixa eu pegar aqui um outro pote. Vou pegar essa massa que eu trinturei lá no meu liquidificador. Vou colocar um pano. E vou colar, né? Por isso que eu falei de um pano velho. Vou tirar todo o excesso de água. Para isso, eu vou precisar de ajuda de um adulto. Tirei o excesso de água. Vou pegar aqui. E tiro a minha primeira etapa da minha massa. Olha lá. Aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Coloco novamente na minha bacia. Coloco agora e acrescento cola aos poucos. Para quê? Para que eu consiga dar o aspecto de massinha. De massa. Então, eu vou juntando a minha estrutura. Vou pegar mais um pouquinho aqui da massa que eu já tinha pronta. Até... Ó, tá vendo que ela fica meio pegajosa? Mas é gostoso de fazer. Até eu juntar a minha massa. Eu vou juntando. Depois de um certo tempo, essa cola vai se juntar à minha massa, da minha caixa. Ela vai parar de ficar com esse aspecto... Que a mão da gente está grudenta, né? Pegajosa. E ela vai começar a dar o formato da nossa massinha. Deixa eu pegar mais um pouquinho. E vocês percebam que eu coloquei não muita cola, né? Mas eu tenho que dar a liga, o ponto. Olha, ó. Tá quase ficando. Vou dar mais uma sovada. Olha lá a minha massinha. Essa massinha, depois que ela parar dessa parte de ficar pegajosa, você vai poder utilizar para fazer a tua escultura. O mesmo processo pode ser feito com papel higiênico, em todas as etapas. Dissolve o papel higiênico com água, bate no liquidificador, coa e faz a massinha de papel higiênico. É o mesmo processo. Olha só como ela está ficando. Aqui. E é essa aqui, ó. A massinha. Deixa eu te mostrar. A massinha feita com papel higiênico. O mesmo processo. Olha, ó. O detalhe é que você pode fazer uma escultura branca e uma escultura verde, no caso que a minha caixa de ovo era verde. Ok? Se divirtam, construam suas esculturas e até a próxima. Tchau! Então, assistiram ao vídeo? Viram lá que a gente utilizou os materiais? Então, é uma sugestão. Você pode fazer tanto com papel higiênico quanto a caixa de ovo. Só que, vocês viram lá no vídeo, que o papel higiênico dissolve mais rápido. Com a caixa de ovo, ele demora mais. Porque o que a caixa de ovo acontece? Ela absorve a água e daí ela seca. Aí você tem que ir lá, pôr mais água e ir quebrando a caixa de ovo. Mas o interessante de você fazer a escultura com a caixa de ovo é que a massinha fica de outra cor. Olha que bacana. A massinha, no caso aqui, eu peguei uma caixa de ovo verde, né? Ela vai ficar da cor verde. Tem caixa de ovo meio amareladinha, meio marronzinha, né? Então, ela vai ficar nessa cor. Ah! Com o papel higiênico, deixa eu te mostrar, ela vai ficar branquinha. Deixa eu tirar aqui. Ó, ela fica branquinha. Tá? E ela fica nessa consistência, ó. Molinha, ó. Tá? Ela suja as mãos, fica um pouquinho pegajosa. Mas é bem bacana. E é uma alternativa. Se caso você não tenha massinha em casa, é uma alternativa de você fazer com o material. Então, agora aqui, ó, eu vou fazer a minha escultura. Vou tentar, né? Vocês lembram lá que durante a nossa aula, fala-se muito que o João Turim se inspirava nas onças. Então, eu vou tentar fazer uma onça. Será que eu vou conseguir? Então, a onça. Fazer a cabecinha. Vou fazer o corpo da nossa onça. Ela fica meio esfareladinha, ó. E quanto mais você mexer, né, com a massinha, com o papel, ela vai ficando, ela vai dando mais forma. Então, você tem que trabalhar com essa massinha, tá? E tem muitos artistas, muitas pessoas que trabalham com esse tipo de técnica, gente. Até utilizam o papel machê pra fazer vazinhos. Se você procurar na internet, tem bastante dessas informações. Eu vou fazer a minha onça sentada. Como se ela tivesse sentada. Vou colocar aqui as patinhas. E daí, você tem... Aquilo que eu falei também, né? Tem que trabalhar com a massa, né? Pra que ela vá tomando forma, né? Que ela vá esculpindo. Quando eu pesquisei isso, você encontra essas informações dentro do site do programa Linhas do Conhecimento. Então, você pode ter acesso a vídeos, a tutoriais, a explicações sobre este material também. Quando você vai lá no site, nesse campo aqui, ó, Linhas do Conhecimento no Mundo Virtual, você tem acesso a várias propostas virtuais, falando sobre os espaços, sobre os espaços da cidade de Curitiba, com propostas e atividades. Então, aqui eu fiz a onça com a caixa de ovo. Eu vou ser sincera pra vocês, que eu gostei de trabalhar mais com o papel higiênico. Ele dá uma liga melhor. Ele fica mais gostoso de trabalhar. Mas, a caixa de ovo é uma alternativa também. Fazer minha onça de novo. Fazer ela sentadinha. E dá pra você usar a sua imaginação. Aqui eu já até consegui, ó, fazer as orelhas da onça. Colocar aqui. Fazer a cauda. E é todo um trabalho artesanal, né, gente? Então, assim, você vai levar um tempo. Durante a nossa aula de hoje, talvez você não tenha conseguido fazer a massinha, né? Porque vocês viram ali que eu falo no vídeo, que precisa uma hora de descanso, né? Não vai dar tempo de vocês fazerem enquanto vocês estão assistindo. Então, vocês podem anotar as informações da nossa receita ali. E fazer depois. E assim, tem gente que utiliza, que nem eu falei pra vocês, como... Pra trabalho mesmo. Pra vender. Então, tem gente que utiliza essa técnica da massinha para fazer cadernos. Sabe por quê? Porque eles pegam essa massa, esticam, alisam bem e fazem capas de caderno. É bem bacana. Tem várias explicações sobre isso e fica muito legal. Vou fazer mais uma patinha. E quanto mais você vai trabalhando com a massinha, mais ela fica... Fica como se fosse untada, né? Junta. E você consegue fazer todo esse trabalho. E é bem bacana. E assim, é uma terapia, né gente? Uma terapia. Um tempo gostoso de fazer. Você pode utilizar a sua imaginação. Digamos que eu quisesse fazer uma onça em pé, né? Como é que eu iria fazer isso? Eu teria que fazer uma estrutura. Então, eu teria que fazer uns palitinhos, uma base e ir moldando em volta dos palitinhos pra que essa onça ficasse em pé. Então, isso é uma outra técnica que você pode fazer ali com o teu material também. Vou fazer aqui, ó. O narizinho. Vai sujar a mão? Vai, mas é bem gostoso. Bem gostoso de brincar, bem gostoso de se divertir. Vou fazer aqui, ó. Aí, se você for bem detalhista, você pode até fazer maior. Você pode pegar, assim, um palitinho, e daí fazer os detalhes dos olhinhos, fazer o detalhe da... da boca, fazer umas manchinhas. Essa branca, no caso, você pode, é... colocar pigmentos, né? Colocar cores pra dar o formatinho. Tá? Então, deixa eu fazer aqui. Colocar meu... olhinho, meu narizinho. Eu vi que ela precisa aqui de uma... orelhinha. e todo este trabalho é bem artesanal. Olha lá. Viram? O que vocês acharam da nossa atividade? Do nosso artesanato? Então, assim, você vai levar um tempinho maior. Você vai precisar fazer a massinha, deixar descansar, pra depois chegar nesse ponto, nessa consistência, pra depois você fazer a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conhecido este espaço. E também, é uma ótima oportunidade pra ir visitá-lo. Pois este espaço já está aberto. Eles têm um número restrito de visitações. Você tem que fazer um agendamento pra conhecer esse espaço. Mas você pode ter a oportunidade de visitar este novo espaço da cidade de Curitiba. Desta cidade, que é uma cidade educadora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Tchau!